90,3. MPB Convida. De volta aqui com MPB Convida, você ouviu Simone Martinho da Vila, ex-amor do Martinho da Vila, Jorge Vercilo dele, Rayou, Ivan Lins, meu país dele, e do Vitor Martins. Curtiu aí, ô Cláudio? Ô, tá bom demais isso daqui, rapaz. É a casa da música brasileira mesmo. Que maravilha. Eu podia ficar aqui, morar aqui, ter um programa aqui, sabe, botar as músicas brasileiras que eu gosto, eu ficaria, uma boa. Só de repertório de Elisa aqui, a gente, pô, dá pra fazer dois dias inteiros sem parar. Com certeza. Bom, o ator Cláudio Lins estreia sexta-feira agora, peça Elisa Musical. Cláudio, fica à vontade aí pra convidar todo mundo, quem tá ouvindo agora, a MPB FM, é pra assistir aí o espetáculo, vai lá. Gente, Elisa Musical estreia agora dia 8, aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Oi Casa Grande, quintas e sextas às 21 horas, sábados às 17 e 21 horas e domingo às 19 horas. É imperdível, contando a história de uma das nossas grandes heroínas e por que não dizer, não deixa de ser a nossa história, eu tenho certeza que o público vai se emocionar. Direção de Denis Carvalho, é, eu queria agradecer também aqui, não posso deixar de agradecer aos patrocinadores desse espetáculo que propiciam a realização de um espetáculo tão grandioso como esse, que é a Bradesco Seguros, a Shell e a Múltiplos. Muito obrigado e o Ministério da Cultura, logicamente. Espero todos vocês lá pra assistir Elisa Elisa Musical, a gente fica até março aqui no Teatro Oi Casa Grande. Maravilha, quintas e sextas às 21 horas, sábado às 17 e 21 e domingo às 19 horas. Pra quem não sabe, o Oi Casa Grande fica ali, ó, Avenida Frânio de Melo Franco, 290. Não é isso? Isso. Claudio, foi um prazer recebê-lo aqui no MPB Com Vida. Obrigado, PC. Prazer te ver cheio de saúde aí, muito sucesso. Muito obrigado. Talento, você tem os extremos e tô sabendo que apesar de tricolor, vai torcer pro Flamengo amanhã. Afinal, é o Rio na Copa do Brasil, não é isso? É. Mais ou menos. É, a gente vai ver o que acontece ali com o nosso coração na hora, né? Obrigado, meu irmão. Muito sucesso, valeu. Obrigado, obrigado.